Olá, boa noite! No ar o PUC TV Esportes e que vitória do Atlético, hein? Terminou agora a pouco em Campinas, Campeonato Brasileiro Série B, uma virada maravilhosa pra cima da Ponte Preta, o Atlético perdia por 3x1 até os 37 do segundo tempo, e aí o Lino fez 3x2 e o Josimar, o criticado Josimar entrou, fez dois gols, 4x3 para o Atlético, daqui a pouquinho os melhores momentos dessa grande vitória do Dragão. Daqui a pouco também o Vila Nova entra em campo, 7x6 no Serra Dourada, pega o Náutico Tigrão em busca de mais uma vitória. E o Goiás joga amanhã contra o Flamengo em Cuiabá. O nosso WhatsApp é o 628599000, mande sua mensagem, faça o programa com a gente. Hoje teremos aqui a estreia do Dono Araújo, que já está nos estúdios aqui com a gente, mas antes eu cumprimento o Jean Damas. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Wendel. Uma noite abençoada pra você de casa, Doni. Olha, surpreendente, inacreditável, uma vitória que muitos torcedores atleticanos talvez já tivessem desligado o seu rádio, a sua televisão, desanimados com aquilo que o Atlético estava apresentando até o momento. Chega ali 35, 36 do segundo tempo, 3x1 Ponte Preta, jogando dentro de casa com o apoio do seu torcedor, ambiente doméstico e veja que o Atlético surpreende, vira o jogo e traz três pontos importantíssimos pra Goiânia. Foi demais. Doni, seja bem-vindo aqui com a gente na PUC TV, PUC TV Esportes. Doni que estará com a gente aqui nos comentários. E tranquilo, né, Doni? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Jean. Boa noite aos telespectadores da PUC. É muita alegria estar aqui. Fico feliz. E olha só, uma estreia minha com o pé direito, já que o Atlético aí mostrou que você não deve nunca desistir de nada. Mesmo que a coisa pareça perdida, você tem que continuar lutando. Conseguiu três gols aí no finalzinho do jogo. Em seis minutos. Em seis minutos e venceu. Venceu quando não se acreditava mais nele. A vida é assim. A gente tem que seguir em frente. E é uma alegria estar aqui com todos vocês. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, Doni, sobre você, pra que o telespectador em casa te conheça melhor. O Doni, trabalhei com ele na Bandeirantes 820. De lá pra cá, um relacionamento bom, legal, respeitoso, né, Doni? Sim. E aí pintou a vaga aqui, pintou o convite feito pelo professor Eduardo Barbosa, o André Isaac. Eu também dei uma participada aí nessa contratação. Fui meio diretor de futebol e o Doni vai comentar com a gente aqui ao lado do Cleisson, do Jean, do Humberto Castro, satisfação, do André Isaac, a equipe que conta também com a Luciana Vitorino e com o Eric Maravilha, além de toda a galera da técnica. 7h22, faltam oito minutos pra bola rolar no Serra Dourada. É Vila Nova e Náutico. E a Luciana Vitorino, então, traz as últimas do Tigrão. A única vitória do Vila no Serra Dourada foi contra o Santa Cruz. E hoje o Colorado tem pela frente o Náutico, mais um time pernambucano. Seria o momento certo para uma reação? Eu acho que é a hora da gente fazer o dever de casa, né? Eu acho que a gente tá devendo isso. Eu acho que pra que a gente consiga sair dessa situação, primeiro a gente tem que pensar em vencer os nossos jogos dentro de casa. É uma oportunidade boa, única, né? E a gente vai procurar aproveitá-la. Independente de não saber qual o ponto forte do Náutico, o volante Jefferson, pelo menos, sabe que deslizes pela frente serão determinantes para o rebaixamento do time. Olha, eu não conheço tanto assim do time do Náutico. Mas assim, todo time da Série B você tem que tomar cuidado, ainda mais nesse retorno, né? Que com certeza vão ser jogos todos decisivos, né? As equipes, elas, quando jogam fora de casa, elas vêm fechadas buscando o erro do adversário, buscando jogar no contra-ataque. Eu acho que a gente tem que estar atento nesses detalhes. Márcio faz apenas uma mudança em relação ao último jogo. Sem Léo Rodrigues suspenso, o Vila entra em campo com o Kleber Alves, Anderson, que estreia como titular, Gustavo, João Paulo, Cristiano, Jefferson, Radamés, Felipe Macena, Paulinho, Júnior Xuxa e Jamie. Antes de se tornar técnico, Márcio Goiano foi zagueiro e jogou no Esporte Clube de Recife. E ele sabe bem como é jogar contra o Náutico, um dos maiores rivais do Leão da Ilha. Naquela época que eu estive lá, foram três anos muito bons. A nossa equipe era muito boa mesmo, muito qualificada. Nós fomos tricampeões, fizemos dois campeonatos brasileiros muito bons. Então a gente sabe que é momento diferente, a gente está fora das quatro linhas. Queria eu estar dentro. Eu costumo dizer que dentro de campo eu era até mais chato do que eu sou hoje. O atleta tem que se cobrar um pouco mais, fazer um pouco mais. A vida, como eu falei antes, a gente vive do momento. O nosso futuro depende desse presente, desse momento. Então a gente espera que os jogadores dentro de campo possam fazer o melhor, que eles possam se cobrar mais. A gente está passando e buscando dar essa tranquilidade para eles. Mas a cada rodada agora, as coisas vão se pressionando muito mais ainda. Bom, Vila nesse momento. Nesse momento não, né? Já faz tempo. É vigésimo com 14 pontos. E o Atlético, que agora há pouco venceu a Ponte Preta 4x3, ultrapassou o Náutico. O Atlético foi a 28 pontos, é o 11º e o Náutico está em 12º, também com 28 pontos. Ô Doni, o Vila Nova, ele tem uma situação assim, para a gente resumir, que é a seguinte, ó, ganha os jogos em casa, ou então no Serra Dourada, porque ele tem o Atlético aqui no Serra Dourada, e escapa do rebaixamento. Então essa regressiva, 10, 9, 8, 7, tarará, 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 ela começa hoje com o Náutico, né? Ela já devia ter começado, né Pasqueta? Na realidade, o Vila melhorou, do começo do campeonato para cá, e eu particularmente gosto, por exemplo, gostei das contratações do Gustavo Geladeira, que a gente não dava muito por ele, mas chegou e está jogando bem, arrumou a zaga. O Júnior Xuxa parece ainda fora de forma, mas é um jogador muito técnico, também acrescentou, e esse centroavante, muito legal. Agora, o Vila está naquele negócio, ele está desmaiando de fome, não está dando conta nem de segurar o garfo para comer, e ele precisa ganhar, então tem que fazer, acho que a torcida tem que ajudar, empurrar, o que eu falei no início aqui, de que o Atlético venceu, porque acreditou até o fim, o Vila tem que levar isso em conta agora. E é evidente que você ganhar dentro de casa, é mais fácil do que você ganhar na casa do adversário, e o Vila não tem feito isso, contra a portuguesa, pipocou. É uma tarefa muito difícil para o Vila Nova, mas tem que se começar, de algum dia começa, é um pequeno passo, mas não pode passar de hoje não. O Vila é o personagem do Tom Hanks, nesse momento, o náufrago, o Wilson, só com um canudinho respirando, e enquanto tiver esse canudinho ali, ele tem que acreditar, né Jean? Justamente, tem que buscar forças de onde não se encontra, tem que buscar esperança, de onde não se acha muita coisa, tem que lutar, batalhar, como disse o Donny, tem que acreditar sempre, tem que ser um time de raça, um time de vontade, e valorizar aquilo que se tem. Por exemplo, eu acho que foi um erro do Vila Nova, abdicar de um ponto que tinha contra a portuguesa, de abrir, de ir para cima de qualquer jeito. Quis ir para cima. O jogo não estava bom para o Vila, a portuguesa no final apertava mais que o Vila, toca a bola, valoriza um ponto, lá no final pode ser um grande diferencial, é claro que jogando contra o Náutico, o Náutico é um time que oscila muito dentro do campeonato. Deu uma melhoradinha com o Dado Cavalcante, mas assim, uma melhoradinha, entendeu? Nada que surpreendesse. E começa a descartar, ganha um ou duas, depois perde duas, três, empata, é o jogo para o Vila se reabilitar. Concordo com o Donny, acho o time do Vila intermediário nesse campeonato, nesse momento, tem condições de buscar as vitórias que são necessárias para permanecer, diferencial do Vila foi que perdeu demais, não é pior do que essas equipes que estão à frente dele, agora tem que começar rápido, até para ter uma confiança no trabalho, uma confiança nos próprios jogadores que dá para fazer. o Vila tem que colocar uma coisa na cabeça, esquece se vai cair ou se não vai cair, é um passo de cada vez, é a tarefa do dia. Exatamente. A tarefa do dia é essa, como você disse, não está dando para ganhar da portuguesa, não importa se o Serra Dourada está cheio, se o pessoal está louco para você ganhar, segura um ponto. É isso que o Vila tem que fazer, quando você tem uma meta que ela fica muito distante, você não consegue realizá-la. Então você tem que ir, tudo bem, você tem uma meta lá na frente, você tem uma meta intermediária e você tem a meta do hoje. Hoje é ganhar hoje. Ah, mas se ganhar hoje não vai resolver nada. Mas eu já ganhei alguma aqui. A distância vai diminuindo. Se ficar pensando muito no, olha, eu tenho que ganhar não sei quantos jogos, tenho que não sei o quê, aí, meu amigo, o bicho fica muito feio. Bom, falta um minuto para a bola rolar no Serra Dourada, o mais que eu coloque em campo que ele tem de melhor, né? Eu penso que sim. Gostaria de ver o Boquita, mas aquele Boquita que nós acostumamos a ver lá no passado. Esse Jefferson que falou com a Luciana, se fosse para tirar um, eu o tiraria. Ele deu uma entregada feia contra a portuguesa aqui, lá contra o Luverdense também não foi bem, fui substituído, talvez até para a entrada do Boquita. Hoje do time do Vila, no meio de campo, que é a posição que o Boquita joga, ele é o pior. Teria um volante que joga ali pelo setor esquerdo, chegando um pouquinho, o Boquita chuta de média e longa distância. Agora, a condição do Boquita não deve ser boa, porque senão já deveria estar sendo escalado. Endone, é um risco colocar, por exemplo, esse Anderson, que é revelado no Vila, vai jogar pela primeira vez como titular, ao passo que ele já improvisou ali o Vitor, o doido, o Arthur, o volante, também é um risco colocar o Anderson? Olha, risco, eu fico pensando assim, a gente tem esse negócio, o cara é jovem, não jogou, mas ele está há quanto tempo no Vila Nova? Ele já foi até para São Paulo, para o Corinthians, o negócio é assim. Então, o jogador de futebol, que a gente chama de menino, às vezes, eu não estou aqui tirando a dificuldade que é você jogar na categoria de base na categoria profissional, é diferente, muito diferente. Mas o cara já tem, é o que ele faz a vida inteira, é o serviço dele. É o serviço dele. Então, você pode até ter uma conversa, o Márcio chegar para ele, o Márcio tem experiência, falar, meu amigo, acalma aí, assim, assim, assado, mas tem que botar para jogar. Coisa que o Givanildo Araújo, o Givanildo Oliveira, quando esteve aqui, eu adorei. Perguntar para ele, os meninos da base, que menino? Esses homens de 18 anos, para mim, é tudo homem. Vai lá, joga e dá conta do recado. É verdade. Já tem bola rolando para Santa Cruz e Portuguesa, Bragantino e Havaí, Vasco e Louverdense. Além do Vila com o Náutico, 7,5 aqui no Serra Dourada, também jogam América de Natal e Oeste, Ceará e América Mineiro, Sampaio Correia e Casa. Essa rodada que teve ontem, Joinville 3, Paraná 0, daqui a pouquinho os gols, a vitória marcante do Atlético, 4x3 sobre a Ponte Preta e um 0x0, Boa e ABC. Todos os jogos às 7h30 hoje, porque às 10h tem o jogo da Seleção Brasileira contra o Equador, lá nos Estados Unidos. Pasqueta? Sim, Doni? Essa questão de jogador jovem, garoto, ou não garoto, eu também acho que não, não. O Neymar, por exemplo, agora o Paulo vai falar, o Neymar é diferente, não interessa, com 12 anos ele assinou um contrato e ganhou uma cobertura de frente para o mar de luvas. Então o cara já está sabendo o que isso significa. Agora, todo mundo que quer alcançar alguma coisa na vida, não espera uma oportunidade? Então, o cara tem que estar pronto, essa é a minha chance, eu vou ganhar desse Náutico aqui. Aí você fala, mas aí que corre o perigo, ele pode fazer besteira. E então, está lá os veteranos, está lá o geladeiro, para falar, ô cara, calma aí, segura aí, é para isso que serve o jogador mais experiente. Então, isso é que tem que ser colocado no Vila, porque também se você deixar os jogadores de casa de lado, é um erro. Ó, vamos lá então, em homenagem à galera atleticana, meu sogro deve estar vibrando, o Júlio, o tio do meu esposo, o Carlinhos também, que vitória, para lavar a alma. Vamos lá com as imagens da vitória do Atlético, 4x3 sobre a Ponte Preta. Logo no começo, o Atlético fez 1x0 com o André Luiz. Como está bem o André Luiz no Atlético, E passe do Jonas, perfeito, hein? Aí veio a virada da ponte, Doni. Pois é, rapaz. Olha o primeiro gol. Essa defesa do Atlético que sempre aponta. Mateu cabeça, né? Foi contra o do Lino, né? Foi contra o gol. Foi contra o do Lino. Isso. Lino que depois viria a se enterar no jogo, né? Aí temos os melhores momentos. A Ponte Preta cresceu no jogo, teve essa chance com o Rony. Depois teve um gol perdido pelo... Aí foi o 2x1, né? De cabeça, o Thiago Alves. Agora um lance curioso. O gol que o rapaz da ponte perdeu. O Márcio pega a bola. Depois, na sequência, o Douglas Tanker é um gol feito. Jogo 2x1, começa o segundo tempo. o Jorginho de cabeça. E o time continua torco, né? Só com o Jonas. Se bem que o Thiago Feltri participou de um dos gols, viu? Você vai ver daqui a pouco. Vai dar uma melhorada, né? Ali, ó, tava impedido, hein? Olha lá, o rapaz participa do lance, ó. Não tava, não? Não, não tava, não. É um jogador no meio da área. Mesmo a linha? Na hora do chute, não. Aí o Lino. 3x2. Aí começa a recuperação. 37 do segundo tempo. 3x2. Depois o Josimar. O Jorginho ajeita de cabeça e o Josimar empata. Olha lá o Thiago Feltri, ó. Coisa boa. Bateu meio de canela, né, rapaz? Coisa boa. 4x3. Quando o cara chega na linha de fundo e toca direitinho, não dá aquele chutão pra área de qualquer maneira. Passou a bola, né, dona? Passou a bola, é gol, viu? É só tirar do goleiro, né? Pode ficar repetindo aí esses gols do Atlético, os gols do jogo, porque a galera do Dragão merece. Enquanto o pessoal comenta aqui. Uma vitória pra lavar a alma, hein, Doni? Sem dúvida alguma. Pra recuperar de vez, porque o Atlético teve aquela fase de vitórias e tal, mas aí depois houve a queda. Que resultou até na... As quatro derrotas seguidas, né? Até na demissão do Hélio dos Anjos. Essa vitória hoje, quando o jogo já tava praticamente dado como perdido, ela é, assim, muito significativa nesse sentido, inclusive, de reanimar todos os jogadores, reanimar todos os jogadores. Pô, mas se você quer melhor, você ganha desse jeito da Ponte Preta, que é também um clube tradicional. Hoje, se a Ponte ganha, ela poderia ir pra segunda posição. Pois é, e você ganha desse jeito, virando o jogo com três minutos, com três gols e seis minutos pro jogo acabar, na casa do adversário. E tinha gente lá, hein? Não tava vazio lá. Tava não. O estádio, não. Mas você tá preparado pra enfrentar o Vasco. Só um detalhe, os virem surpreendem a escalação. Kleber Alves, o Anderson Lima, Gustavo, João Paulo, Cristiano, Boquita, Felipe Massena, Radamés, Júnior Xuxa, Caio e Jamie. Caio e Jamie? Isso. Ele tirou o Paulinho e tirou o Jefferson. E tirou o Jefferson. Vamos refazer aí, o pessoal, antes o Atlético aqui, pra daqui a pouquinho a gente falar. Essa vitória do Atlético maravilhosa, né, Jean? Maravilhosa, até porque as circunstâncias da partida do jogo não eram favoráveis ao Atlético. Tem aquele jogo que você está perdendo que você domina a partida tecnicamente. Você toca, você envolve o adversário, você chega, você tem uma bola na trave, você tem um goleiro adversário fazendo belas defesas. Não era o caso. A Ponte Preta era a mandante do jogo, sem dúvida alguma. Dentro do seu estádio, fez 3x1, como você disse, perdeu gols, oportunidades. O Atlético não jogava bem. De repente, vai lá numa bola descanteio, como na final do campeonato goiano, o Lino sobe, o terceiro pau, faz o gol e muda o jogo. O Ponte Preta não esperava aquele golpe, não esperava aquele gol. E aí entra o fator surpresa, fator que o futebol reserva muitas vezes, o cara que está desacreditado, não tem agradado a torcida, a imprensa, não vem com moral dentro do elenco, entra, faz um gol difícil, que é aquele primeiro de pé esquerdo, forte, tirando do goleiro. Os dois ele pegou de primeira e de canhota. Eu nem sei se o Josimar é canhoto. Mas o Jean está certo, o primeiro gol estava até meio sem ângulo. Sim, tinha ângulo, mas era um ângulo muito apertado. É um gol difícil e depois, o artilheiro chuta amascado, tira do goleiro, a bola entra, vai para a consagração e de repente, o jogador que é recuperado no meio da competição, que o Atlético precisa. Pode ser o substituto do Viçosa. Para a gente ir para o intervalo, como é que ficou essa escalação do Vila? Sai o Jefferson. O jogo continua 0x0. Cleber Alves no gol. Cleber Alves. O Anderson. O Anderson. Lateral direita e normal. Gustavo Geladeira, João Paulo e Cristiano. Boquita, Radamés. Macena. E Macena. Júnior Xuxa, Caio e Jamie. Ele tirou o Paulinho e o Jefferson. Tirou o Paulinho e o Jefferson. Será que aconteceu alguma coisa com o Paulinho? Não, na verdade, está mudando o esquema, né? Pois é, mas o Paulinho é meia. O Paulinho vinha bem, né? Pois é, mas o Paulinho é meia. De repente ele colocar um time um pouco mais adiantado com mais um atacante. O Caio atacante. Tinha que tirar o Xuxa ou tinha que tirar o Paulinho. Tira o Paulinho. Tomara que dê certo, né? Ele está certo. Não, eu acho que sim. O Boquita, a gente estava perguntando por que ele não está jogando, né? Porque, tudo bem, o Boquita pode não ser um gênio, mas é um jogador experiente. O Vila está precisando disso agora. Bom, no próximo bloco, eu leio as primeiras mensagens. Vamos destacar mais do Brasileiro Série B. Tem também o Goiás na Série A. Seleção Brasileira. tem muita coisa ainda pela frente. De volta com o PUC TV Esportes. O Vila está jogando, hein? Zero a zero, né, Jean? Seis minutos. Seis minutos. O Atlético jogou muito hoje. Meu pai, nessa hora, está feliz. Mande um abraço para ele. José Servo, do Alto Paraíso, do seu filho Eduardo. Ô, seu Zé, um abração da gente, do Eduardo, para o senhor e parabéns pela vitória do Atlético. Pasqueta, se o Vila perder hoje, podemos falar que agora é só cumprir tabela. Abraço a todos. Silmon, setor Água Branca. É isso, Doni? Não. Que isso. Tem um queijo, uma rapadura pela frente? É, tem muita coisa para acontecer. Não pode desanimar. Talvez, assim, é preciso entender que o Vila não precisa também subir lá para cima. Ele tem que sair desses quatro. Dessa confusão, como diz o Luxemburgo. É, se ele ficar, é isso mesmo. Se ele ficar ali beirando, tá bom. Se ele ficar pendurado, segurando e não cair, tá ótimo. Tá ótimo. O Dragão já bateu a macaca. O Tigrão deverá ganhar do Náutico, logo mais no Serra Dourada. Amanhã, o Goiás ganhará do Mengão na Arena Pantanal. Dá-lhe futebol goiano, moçada. Murilo Vieira Lino. Ó, o Murilo, tá animado, hein? Amanhã, 39 mil e alguma coisa de pagando, todos os ingressos vendidos. Eles queriam até botar mais ingressos. Pois é. Solicitaram, mas parece que o pessoal não quis deixar. É, não, por questão de segurança, terminaram mais cedo com a venda antecipada. Pois é, mas cabe mais 10 mil pessoas na Arena. Pois é. Pasqueto, meu nome é Alessandro Cabelinho de Trindade. Sou Atlético e Flamengo. Estou duplamente feliz hoje pela virada fantástica do Atlético e pela vitória do meu Flamengo amanhã em cima do Goiás. Do meu amigo Moché Luciano, conhecido como Lu. Parabéns pelo programa. Valeu, Cabelinho. Deixa na pinta aí porque nós vamos repetir os gols do Atlético, hein? Daqui a pouquinho. A galera do Dragão merece. Depois de quatro sapatadas, hoje é dia de comemorar. O Brasil ganha 3x0 Everton. Brasil e Equador hoje à noite lá nos Estados Unidos. Mais uma mensagem aqui. Boa noite, galera. Eu acho que o Flamengo ganha o jogo lá em Cuiabá porque lá a maioria é flamenguista. Vocês acham que o Goiás fez bom negócio? Leandro, do centro, e aí, Jean? Financeiramente fez. Torcida aqui em Goiânia não vai no estádio. Infelizmente, torcida do Goiás esse ano em Campeonato Brasileiro não vai em estádio. Cinco mil torcedores contra o Cruzeiro, líder, melhor time do futebol brasileiro. Inter, contra São Paulo, contra o Flamengo, o torcedor do Flamengo ia. Tem uma história que fala aí que eu não acredito. Pintou gol. E vem negro de Brasília. Para mim é tudo aqui de Goiânia. Pintou gol. Opa! Ai, galera do Tigrão. Cris Lã, nove do primeiro tempo, um a zero náutico. Só dava vila no jogo. O Ceará fez um a zero já no América Mineiro. Eduardo, oito do primeiro tempo. Ah não, Donizete. Não, bicho, mas o jogo não acabou ainda não. Calma, né? Você está animado com o Tigrão. O Atlético virou. Por que que o Tigrão não pode virar também? É, vamos torcer. E a defesa que errou. Só dava vila. Defesa errou. O Cris Lã tomou a bola. Essa defesa nossa. A do Atlético hoje falhou também. A do Vila falha. A do Goiás andou falhando um dia desses aí. É, isso aí eu acho que faz parte. Mas acho que os treinadores podiam dar uma ajeitadinha melhor ali. Ajudada, né, Donizete? O Vila principalmente. O Márcio. O Márcio era zagueiro, gente. É. Ainda sobre a Série B, temos aqui os gols de Joinville e Paraná. Vamos a eles? Olha o Joinville que nesse momento é líder com 39 pontos. Aliás, ele não perde a liderança. O primeiro gol do Joinville foi do Fabinho. É bom de bola. Jogou no Cruzeiro e no Guarani. Aí o Jael marcou de cabeça. O Truel. E o Naldo também fez de cabeça. Olha lá. 3 a 0 para o Joinville em cima do Paraná. Esse time do Joinville vai mantendo a base, né? E sempre nas cabeças. Sabe quem é um técnico? O Emerson Maria que foi descoberto aqui no futebol goiano pelo craque de Catalão. É. Eu lembro. Tá lembrado? Lembro, lembro. O craque estava para cair e salvou o craque com uma sequência de vitórias maravilhosas. É verdade. Ano passado, ano retrasado. Acho que foi ano passado. Já tinha um certo reconhecimento no sul, né? E Santa Catarina. Aí veio para o craque de Catalão e realmente mostrou todo o seu potencial. Voltou para o Havaí depois, saiu do craque, voltou para o Havaí, fez um trabalho maravilhoso e agora está no Joinville. Bom, daqui a pouquinho eu vou dar o recado do Tatico, hein? Agora vamos com os gols mais bonitos do fim de semana. Gols que foram selecionados pela nossa comissão jogadora aqui da PUC-TV. Comissão jogadora que tem como presidenta, já que está na moda, a Luciana Vitorino. Eu sem ver, eu acho que o gol do Marcelo Moreno foi o mais bonito. Mas vamos lá os outros. Opção 1, Luan do Grêmio. A jogada foi legal, né? Foi. Contra o Flamengo com mais de 50 mil pessoas no Maracanã. O goleiro falhou ali não, né, Dono? Não, o goleiro não. Cara a cara, né? O zagueiro ali que levou um drible. O zagueirão patinou, né? É. Talvez tenha ido com muita força. O goleiro da cara, não tinha jeito. Opção 2, Della Torre de calcanhar. Pegou um calcanhar para cima, um negócio forte, o goleiro do Palmeiras ali ficou vendido no lance. Agora o lance 3. Não é bonito, mas é inventivo. É. Gol do Internacional. Que canudo, hein? Paulão do Inter. É zagueiro. Bolaço. Gol número 4. Isso foi lindo, né? A meia bicicleta, um voleio aí. Isso é um voleio, uma pocheta. Chamavam antigamente. Bolaço do Marcelo Moreno. E aí o Ademilson do Tupi contou com um desvio, né? Foi 5x0 em cima do Mojimirim. Esse jogo, campeonato brasileiro, série C. C. Não é D não, série C. exatamente o Ademilson do Tupi fez esse jogo contra o Mojimirim. Continua, Ceará 1, América 0, Vasco e Luverdense 0x0, Vila Nova 0, Náutico 1. Né, Jean? Você que também está acompanhando aí. É. Vamos lá com mais mensagens. Infelizmente é. Boa noite, Pasqueto. Que jogo, mas vale ressaltar que até o gol do Lino, o Atlético não vinha jogando bem. Mas o que valeu foi a vitória. O que vocês esperam do Atlético para o restante do campeonato? Aqui é o Pedro, do setor central, torcedor do Dragão. Já dá para fazer esse prognóstico do que vai ser o Atlético daqui para o fim? Para manter, para brigar, para não cair ou para subir, Doni? Não. Do que vai ser, eu não diria. Mas o Atlético, eu acho que o Atlético precisa encontrar um certo equilíbrio e se manter ali mais próximo possível dos quatro. Porque eu não vejo o Atlético com um elenco assim, que a gente possa bater o martelo a essa distância do final do campeonato e dizer que ele vai subir. Mas eu acho que o Atlético pode ter sim, estando ali por perto, um tipo, na hora da onça beber água, ele consegue uma vitória, como se fosse um mata-mata e pula para dentro do G4. Mas ele precisa encontrar um equilíbrio. Não pode só ganhar, aí depois só perder e aí depois voltar. Está faltando isso, né? Aí para a gente poder saber o que vai acontecer com o Atlético. Futebol está muito estranho. Se o campeonato brasileiro terminasse hoje, Santa Catarina teria quatro times na Série A. E nunca que esse estado tem estrutura para um feito desse. Pois é, mas é... Aí que está. Eles estão tendo, eles estão fazendo o que Goiás fazia do passado e não está fazendo mais. Os filmes são organizados. São organizados. Aí não é questão de estado, não é questão de CEP, é questão de clube. Se o clube é organizado, ele pode estar no Acre, ele pode estar em qualquer lugar, que aí ele vai fazer um bom trabalho e vai subir. Isso mesmo. E eles estão várias pessoas fazendo. É o estado inteiro. Então você tem... É isso mesmo. Você matou a charada. É isso. Organização. Aqui, antigamente, era assim. Agora não é mais. Repete, por favor, aí os gols do Atlético. Enquanto eu leio mais mensagens aqui, a maioria é sobre o Atlético mesmo. Daqui a pouquinho no próximo bloco, o Goiás. Pode ir repetindo. A galera do Dragão merece. Boa noite a todos. Vocês... A pessoa está desejando aqui para a gente sucesso e muita alegria. Vicente, de Caldazinha. Ô, Vicente, muito obrigado mesmo. Pasqueto, meu avô. Meu avô índia, depois de tanto chorar, ficou feliz. Seguir em frente, dragão. Ah, é o avô dele, é o índio. Ele escreveu índia aqui. O avô do rapaz aqui é o índio e está muito feliz com a vitória do Atlético 4x3 hoje. Foi emocionante mesmo. Vamos lá com mais uma mensagem. Boa noite a todos. Boa sorte ao Doni nessa nova empreitada na PUC-TV. Muito obrigado. O melhor programa de esportes do nosso estado. Tigrão 2x1 hoje. Abraço a todos. Só não mandou o nome, mas está valendo, né, Doni? Muito obrigado a você, seja quem for. Agradeço muito. Ô, Doni. Oi. Para quem não sabe, você é irmão do Luiz Gercí de Araújo. Eu sou o caçula e temporão da família. Que foi um dos mais consagrados jornalistas esportivos aqui do estado de Goiás, né? É, o pessoal, o Gercí era muito competente. Muito sério, muito competente, escreveu no Popular, televisão, rádio. O Gercí foi diretor da Folha de Goiás, ele foi editor de esportes, foi editor da Folha, né, de redação. Depois foi uma temporada no Rio de Janeiro, voltou e foi durante muitos anos o editor de esportes do Popular. Também fazia parte, depois, da equipe lá do Cajuru, como eu também fazia, o Cleiço Teixeira também. Eu me lembro, Doni, que eu tinha uns 14 anos, aí eu ouvia esses caras. Eu ouvia Adolfo Campos, Luiz Gercí. Mas é assim, o Doni mesmo? Não, o Doni não, o Doni não. Luiz Gercí. Ele ouvia, é que ele não está prestando atenção, mas ele ouvia. Ele falava de automobilismo, eu escutava, e eu achava do Gercí um barato, porque ele era irônico, né? Ele tinha um comentário, umas tiradas irônicas, que eram muito interessantes. Tem uma do Adolfo Campos com o Gercí, que é histórica, né? Ô Gercí, você está esperando quantas mil pessoas no jogo do Goiás, amanhã no Céu Dourada? Ele falou, não estou esperando ninguém, não marquei com ninguém lá. É verdade. Como é que foi a pergunta que ele fez para o Ricardo Teixeira? O Ricardo Teixeira, e isso lá atrás sobre os empresários, né? Foi, foi. Quando o Ricardo Teixeira assumiu a CBF, e quando surgiu essa lei Pelé, nem sei se era a lei Pelé, ou era essa lei Zico, essa lei que a gente tem hoje, nessa época eu era repórter lá no Popular, e o Gercí era o meu chefe, era o editor de esporte. E eu fui encarregado, houve aqui em Goiânia uma espécie de seminário, ficaram uma semana, um congresso, veio todo mundo para cá, e eu fiquei especialista nessa lei, eu saí dessa lei a peça, porque eu fiquei lá o tempo todo, fazendo matéria. E nessas situações, o Ricardo Teixeira veio aqui, tinha uma entrevista coletiva e foi lá o Gercí, foi um monte de gente, porque afinal de contas era o presidente da CBF. E lá da redação mesmo, acho que a gente tínhamos uns quatro, o César Rezende, eu, até eu era mais ligado, inclusive ao automobilismo, mas sempre fazia as matérias especiais de futebol. E o Gercí perguntou ao Ricardo Teixeira, chegou a ver e disse, olha, minha pergunta aqui, o seu Ricardo, como é que o senhor vê o surgimento e o crescimento da presença do empresário de jogador no futebol brasileiro? Isso tem mais de 20 anos, né? Isso tem, isso foi... 94, 95? Não, 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 78, 79, por aí. O Ricardo Teixeira estava recém, estava entrando na CBF, aí o Ricardo Teixeira virou, aliás, não, 70 não, desculpa, 88, 89, por aí, eu errei aqui a conta. E o Ricardo Teixeira virou para ele e disse assim, desconheço. Aí o Gercí virou, pegou uma sacola, que ele tinha sacola em nome lá e foi embora. Aí o pessoal, Gercí, onde você vai? E se ele desconhece que não tem empresário no futebol brasileiro, ele não sabe nada, vou ficar aqui conversando com ele, o que? É um negócio que hoje, pra muitos é uma praga, outros acham que é o tal do mal necessário, o jogador acha sim, porque muitos não sobrevivem sem empresário, mas essa é a situação. O Gercí escreveu num comentário do Popular uma outra que eu acho até mais profética do que essa. A gente sabe que o mundo muda, e a gente tem que acompanhar as mudanças, mas ele escreveu isso lá no início dos anos 80, que não precisavam mais fazer estádios grandes com arquibancada, bastava o campo e um estúdio, como esse aqui que a gente está, porque o futebol estava virando um produto de TV. Hoje a gente vê os dirigentes preferindo a TV, que está pagando de fato, mas esquecendo que o estádio é alegre, que o estádio cheio é bonito, eles não querem público, eles querem só isso. Então, de fato, o Gercí tinha razão, é perda de tempo, tanto é que os nossos estádios estão diminuindo, do Maracanã de 200 mil pessoas passou para 50. Não, vai longe não, o Goiás muitas vezes já fez campanha para adesão a pay-per-view, não faz campanha para levar torcedor no estádio. Olha, para quem não sabe, o Dono é cantor também, dos bons, você traz seu CD depois aqui para a gente divulgar, viu, Dono? Ah, tá bom. E é irmão do Odair José. É, eu sou... Aí é categoria internacional, hein? Na verdade, eu sou caçula de uma família, eu sou caçula e temporão, por isso que eu sou parecido com meu pai, porque era para não surgir dúvidas, porque quando eu nasci a galera já estava toda adulta lá e tudo... E é uma família meio complicada, né? Porque só tem... Só fera, só fera, né? Quer dizer, não sobra nada para eu me fazer, você corre, 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 e eu falo, ei, bicho, você está fazendo nada, os caras não... Já fizeram tudo lá atrás. Os caras estão fazendo muito mais do que você, você ainda está com essa aí. Aí para falar que você não faz, você faz dos dois. É isso aí, canta, canta e comenta. Ó, Havaí 1, Bragantino 0, Ceará 1, América Mineiro 0, Vasco 1, Luverdense 0, o Vila continua perdendo para o Náutico 1 a 0, Sampaio Correia e Casa 1 a 1. Nesse momento, o Atlético é 12º com 28 pontos e o Vila continua na lanterna com 14. No próximo bloco, o assunto é o Goiás. Vasquieto, só um minutinho. Já que nós estamos falando em família, me permita mandar um abraço para os meus sobrinhos, filhos do Gessi, Aurélio Lima e Heloísa Lima. A Heloísa também é jornalista, a Heloísa mora nos Estados Unidos, que estão fazendo aniversário hoje. São os meus sobrinhos mais velhos. O Aurélio está nos assistindo, um abraço para ele, feliz aniversário. Aurélio e? Aurélio e Heloísa. E Heloísa, Heloísa é um nome bonito. Abração para o Aurélio e um beijo para a Heloísa, que está aniversariando hoje. No próximo bloco, o Goiás é o assunto. Amanhã, pega o Flamengo lá em Cuiabá. ... com arroz e feijão. ... com quiabo. Nossa, é bom demais a conta. Só falta um franguinho aí. Nossa, falta um franguinho caipira aí. É só passar no tatinho que a festa está garantida. É isso aí. Está 1 a 0 ainda, Jean? 1 a 0. O Grês chegou duas vezes agora com o Júnior Xuxa, mas ainda não empatou. Está enrolado, hein? Vamos lá com o Goiás. O Goiás joga amanhã contra o Flamengo. Vem aí o Satisfação, Humberto Castro. De olho no jogo e na temperatura. Depois de enfrentar a Chapecoense com muita chuva em Santa Catarina, o desafio é em Cuiabá. Certamente com clima quente. A previsão é de 32 graus na hora da partida. bom para os jogadores do Goiás que tem como ponto forte a velocidade. A chuva acabou atrapalhando não só o desempenho, mas como de toda a equipe, tanto do lado do Chapecó quanto do nosso lado. Sim, torcer para estar um clima bom. Fiquei sabendo que lá é muito quente. O calor é melhor jogar com calor do que com chuva. Pelo menos o campo vai estar seco e a bola vai rolar. Sem o Serra Dourada, o adversário que tem a maior torcida do Brasil vai se sentir em casa. Mais um desafio para a garotada Esmeraldina. A gente já está preparado para isso, né? Porque a gente já fez grandes jogos esse ano com estádio cheio, principalmente fora. E assim, manter o foco, ficar tranquila, manter a tranquilidade que se Deus quiser vamos sair com grandes resultados de lá. A delegação ganhou mais um dirigente. André Pita, presidente da Federação Goiana de Futebol, viajou com o grupo Esmeraldino para ajudar nos bastidores em mais um jogo vendido no Brasileirão. É uma questão que virou um comércio no futebol brasileiro. Várias equipes estão vendendo os jogos, estão negociando em busca de maior retorno financeiro. É um direito do clube. Acho que, às vezes, não é o melhor, até por privilegiar o torcedor. Mas, infelizmente, num jogo importante desse aumenta um pouco mais o ingresso, o torcedor critica, cria problema e outros más. O Goiás, várias vezes, tem perdido o mando de campo por causa de incidentes que têm sido gerados pela sua torcida. Está vendido, vai receber o dinheiro, um abraço e tchau. Vendeu o mando, não foi o jogo. Não é jogo vendido, não. A louca satisfação. O presidente Pita também. Olha, eu não sei não, eu acho que um jogo desse devia ser em Goiânia. Eu entendo a situação. Sabe qual foi o nosso comentário aqui ontem? Vocês dois não estavam. eu, o Clayson e o Humberto. Historicamente, desde a fundação do Serra Dourada, nunca teve um Goiás e Flamengo, ou os dois mal, ou os dois bem, com menos de 25 mil pessoas. Já teve? Você que é o mais experiente aqui de nós três? Não, eu sou o mais experiente, mas eu morei muitos anos fora de Goiânia. Mas acho que não. Não teve, O Flamengo... Jean, você é flamenguista. O Flamengo arrasta a multidão mesmo. Aí ontem aqui de cabeça, Dona, eu citei uns quatro ou cinco com mais de 30 mil. É histórico, não precisava a diretoria do Goiás ter vendido este mando contra o Flamengo. Ela faria um bom dinheiro aqui. Pois é. Você sabe, Pasqueta, o que me parece que está acontecendo muito no futebol brasileiro é isso. Os dirigentes não estão mais querendo dirigir. É fácil, você vende para um promotor, vai lá, pega um dinheiro, aí você tem um estádio que não é usado. Eles não estão interessados em levar o público para o estádio. Eu acho isso um erro. Eu acho isso um erro. Tudo bem, dá problema. O André, o presidente da federação está dizendo que é melhor jogar fora. O que eu entendi que ele falou foi isso. Que no caso do Goiás é melhor porque ganha dinheiro e evita perder mão de campo. Não, e evita o torcedor que vai reclamar, vai criar casa. Ora, mas espera aí então. Eu acho isso muito errado. Quando você tem uma super, hiper proposta, o Flamengo tem 18 anos que não joga em Cuiabá. Então o pessoal de Cuiabá quer dar 10 milhões para o Goiás e para o Flamengo jogar lá. Mas beleza, eu vou. Agora, por 800 mil ou 700, sei lá, o Goiás... Pode chegar a 800 porque o Goiás estampa amanhã no uniforme o patrocínio Fernando e Sorocaba, sabia? É mesmo. Da dupla sertaneja. Pois é, entendeu? Aí você está vendo, os sertanejos estão ganhando mais dinheiro do que o futebol. Nada contra. Eles vão pagar o pecado. Nada contra. Não é isso, não quero dizer assim, o que você tem, o futebol é o negócio que mais movimenta dinheiro hoje no mundo. E a gente vê o Brasil desse jeito. Não é culpa do Goiás, não é culpa da Federação Goiás, não, isso é geral. Agora, é o Botafogo jogando com São Paulo em Brasília, ficou não sei quem, não sei aonde, ah, porque nós precisamos de dinheiro. Ué, mas meu amigo, faça uma administração legal que o seu público vai. O que é administração legal? Você tem que entender, eu defendo, por exemplo, a tese de que o ingresso do Brasil é muito caro, está ficando mais caro ainda. Ah, mas aí vem alguém e compara. É, mas lá em Barcelona, não sei o que, mas meu amigo, em Barcelona o cara ganha muito mais do que aqui. você tem que comparar, é o impacto do custo da entrada no salário do cara. E eles não veem isso. Agora eu lhe pergunto, você é um empresário. E o retorno, né Doni? Uma coisa, você tem um estádio como você tem em Barcelona que você disse, que o cara chega mais cedo, ele vai ver as lojas que tem, vai fazer um lanche, vai com a família. Isso aí também. Ele vai para um passeio que tem um futebol junto com isso. Serra Dourada que o cara vai fazer o quê? Que eles, mas os dirigentes no Brasil também não procuram isso. Isso tem nos Estados Unidos, isso tem para todo lado. É uma festa, o cara vai para um evento, é um evento que tem um jogo de futebol também. Pessoal, você tem um shopping aqui, grande, que tem um estádio lá dentro. Você vai, leva a sua esposa para o salão, dá uma volta e assiste um jogo de futebol. Aí enche. Um detalhe lá também, você chega, o jogo vai começar, você chega um minuto depois, seu lugar está lá. Vazio para você sentar. Eu acho que os dirigentes não estão querendo. Eu acho que eles acham mais fácil receber a grana da televisão, o que é importante. A grana da televisão é muito importante, mas não pode ser só a grana da televisão. Os clubes não podem viver assim por conta de, nossa, eu estou precisando de um dinheiro. Vou lá antecipar a receita do não sei o quê. Está tudo antecipado. E falando do jogo em si, Jean, o fato de ter ido para Cuiabá tira um pouco do favoritismo caso o Goiás já tivesse, se fosse aqui no Serra Dourada. Equilibra mais as coisas, desequilibra para o Goiás, o que é que vira? Eu acho que o jogo é igual. É igual. O Cuiabá seria igual aqui no Serra Dourada. O Flamengo jogando em Goiânia ele se sente sempre em casa. Talvez a situação mais difícil para o Goiás seria o próprio Maracanã. É claro que a pressão vai ser muito grande da torcida do Flamengo. O Flamengo ganha com isso, é evidente. Mas eu acho o jogo igual. Igual. O Flamengo com certeza vai jogar como mandante partindo um pouco mais para cima do Goiás. Talvez mude a configuração do jogo. No Serra Dourada o Goiás partiria mais em Cuiabá. O Flamengo é quem vai fazer isso. Mas em relação à vitória tecnicamente, um comparativo, eu acho que o jogo é muito igual. O Goiás mantém a sua chance de vitória. Jogo equilibrado, Doni? Não. No momento eu não acho. Eu acho que o Flamengo é favorito pelo que vem jogando no momento. O time do Flamengo é um time esquisito. Mas o Luxemburgo que não vinha fazendo trabalhos bons conseguiu organizar esse time do Flamengo. E eu acho que se fosse no Serra o Goiás teria mais sorte. Agora tem um aspecto positivo dentro disso que o Jean falou e do fato do jogo não ser aqui. o Goiás vai poder esperar o Flamengo e poder jogar no contra-ataque que em geral é a maneira que o Goiás se dá melhor. O Goiás não tem um meio campo muito criativo, não tem umas jogadas ofensivas para ficar em cima do adversário e não tem sequer cobertura de marcação suficiente para isso. Então ele ali atrás esperando e tentando contra-atacar pode até ter mais possibilidades. O Luxemburgo deve mexer, né? Deve tirar o Samuel e colocar o Murilo na mesma formação que jogou contra o Fluminense. Não foi isso que ele fez contra a Chapecoense, né? Talvez ele faça essa mudança para ser igual como foi contra o Fluminense. Pasqueto, boa noite. Parabéns pelo melhor programa de esportes da TV Goiana. Dedico essa vitória do Dragão a meus filhos João Vitor, Lucas e meus primos Lindomar e Júlio. Desculpe. Douglas, do Barra Vento. Valeu, Douglas. Um abração, obrigado. Pasqueto, sou fã de vocês. Assisto todos os dias. Vocês acham que os jogadores do Atlético estavam fazendo corpo mole para derrubar o Hélio? Sou o Antônio do Novo Planalto. Mande um abraço para o meu pai Zé Antônio. Atleticano, valeu. Aí depois que ele deu um... Parece que ele estava desentendendo com o Wagner Carioca. Aquele dia que contra o Boa entraram para não correr de freio de mão puxado. Só ver o que os caras jogaram hoje. Pronto. A vantagem, né? A vantagem. A vontade, né, Dan? A vontade, é. Olha, gente, a torcida do Vila é sensacional. Fiel, apaixonada. Qual desculpa que vocês vão dizer agora? Torcida fiel e apaixonada nunca abandona o time. Seja nos momentos bons ou ruins. Guilherme de Souza, aparecida de Goiânia. Pô, não sei quantas mil pessoas tem lá no Serra Dourada agora. Não dá para saber. Mais uma aqui. Leandro do Centro. Boa noite, galera. Acho que o Flamengo ganha o jogo lá em Cuiabá, porque lá a maioria é flamenguista. Vocês acham que o Goiás fez um bom negócio? Leandro do Centro. Fez ou não? Sim ou não, Doni? Tá bom. Diante de todas as circunstâncias, acho que fez, porque é um dinheiro garantido, né? O Flamengo é bilheteria em qualquer lugar que ele for jogar dentro do Brasil. Eu não vou ser igual alguns colegas nossos que em qualquer lugar do mundo. Não é bem assim. Infelizmente, os clubes brasileiros não são mais conhecidos fora do Brasil. Houve uma época que eram muito conhecidos porque eles excursionavam, eles jogavam fora. Até o Goiânia. Até o Goiânia foi jogar no Caribe. É verdade. Até o Goiânia. O que que deu Goiânia hoje? Ou é agora à noite? Não. Não, parece que é sexta-feira. Foi antecipado para sexta. O Goiânia joga lá em Rio Verde. Precisa vencer o Rio Verde. Precisa escapou. Do Rio Verde que não perdeu de ninguém até agora. Mas voltando ao caso do Goiânia. Perdeu, perdeu sim o Rio Verde. Perdeu para o Iporá. Perdeu uma? Perdeu uma. Mas já está classificado, né? Já está classificado com 18 pontos. A chance do Goiânia é essa. O Rio Verde deve provavelmente poupar jogadores e o Goiânia tem que fazer fazer mais um intervalinho aqui? Voltando então. Eu acho que o Goiânia fez um bom negócio porque a situação está ruim. Mas deveria não ser assim. O Goiás está com o dinheiro no bolso. Mas podia ganhar até muito mais, né? Quem sabe? No próximo bloco então só o arremate do programa aqui com mais mensagens e um pouquinho mais de resenha. Vamos lá com os minutos finais do programa. Recapitulando aqui os resultados. Santa Cruz e Português. América de Natal e Oeste 0x0 por enquanto. O Bragantino está perdendo em casa para o Havaí 2x0. O Ceará vence 3x2 o América Mineiro, hein? Jogão lá em Fortaleza. Vasco 1x0 no Luverdense. O Vila continua perdendo 1x0 para o Náutico. Sampaio Correia e casa 1x1. Já jogaram Joinville 3 Paraná 0 Ponte 3 Atlético 4 Boa e ABC 0x0. Hoje tem jogo do Brasil. Você vai assistir, Dono, 10 horas? Eu vou assistir. A gente tem que trabalhar com isso, tem que ver, né? 10 horas da noite. Eu não estou muito animado com isso, né? Principalmente depois desse episódio aí do Michael, né? Da falta de tato. Falta de tato do Dunga também que chamou ele, né? Rapaz desinteressado já, ué? Pode ser. 30 e poucos anos. tudo bem, Pasqueta, mas esse aí é um erro menor diante do que eles cometeram da maneira que foi cortado o rapaz, criaram uma celeuma, essa vontade de mostrar autoridade. Inventaram até uma história do Elis. Aí foi tudo livre, né? Aquilo lá, brincadeira. E o Elis vai processar o povo. Aí tá certo. Tá certo? Tem razão. Mas eu vou ver o jogo. Acho que, embora essas partidas tentam abafar aquele 7x1, não vai, porque não muda a situação. Nós perdemos demais naquele jogo. Mas vamos ver. Eu vou ver com o olho aberto e tudo fechado. De repente, assim, eu já fecho os dois e durmo. É, se tiver muito ruim, a gente vai fazer outra coisa. Pasqueta, o que fizeram com o Jamie depois que ele foi no programa? Parou de fazer gols. Mikael Pires. Rapaz, coincidência não, hein, Jean? Vamos trazer ele aqui de novo pra tirar o Rucubaca. Será, rapaz? É verdade isso? É, né? Foi depois do jogo com o ABC que ele veio aqui no programa? Ah, mas quantos jogos foi? Eu acho que tinha sido dois jogos, né? Aí teve o terceiro que o Vila ganhou. que coincidência ruim, hein, gente? Ele veio depois da vitória do Vasco. Depois teve mais uma vitória, não? Teve. Depois do Vasco, teve. Sim. Pasqueta, você também fez parte das feras do Cajuru? Aqui é o Gustavo, do Aldeia do Vale. Não, Gustavo, não fiz. Quando comecei a trabalhar aqui, o Cajuru já estava indo embora. Pasqueta, o departamento de marketing do Goiás está de brincadeira. O Esporte Recife sendo patrocinado pela Adidas, recebendo 7 milhões a maio e mais material esportivo. e o Goiás da Puma só recebe os materiais esportivos. Aliás, a Puma deixa o Botafogo, vai para o São Paulo e tem uma outra marca, a Under Armour, é assim que pronuncia, que tem um Uzinho para baixo e um Azinho assim que faz o uniforme do Tottenham, vai fazer os uniformes do Santos. A Puma, então, ao final do ano, deixa o Botafogo, vai pagar a multa recisória, vai para o São Paulo e essa Under Armour vai para o Santos. É isso aí. Mas você sabe por que isso aí? Qual é o nome do nosso amigo aí? Ah, não deixou o nome, acho que é Gustavo. Você sabe por que que é? Porque o esporte, quando joga, o estádio está cheio. O esporte não vende jogo para outra cidade. Só joga lá na ilha, né? É, só joga lá na ilha. Quando muda tudo, jogou lá na arena, lá que eles fizeram. Vende camisa, né? É, vende a camisa, o ingresso é barato, faz promoção. Tem sócio torcedor. É, o dia que os dirigentes entenderem que o estádio cheio atrás de empresário eles vão ganhar muito mais dinheiro. Você já viu o Barcelona jogar com o estádio vazio? Tchau, Doni. Um abraço. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Amanhã tem mais. Tchau, Jean. Tchau e parabéns para o Doni pela estreia. Parabéns para nós. Camisa 10. Amanhã vocês estão aqui de novo, né? Estamos aqui. Então beleza. Valeu, moçada. Tchau.